Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! É, torcedor do Peixão, se não bastasse a crise que o Santos vive e que culminou na invasão ao CT Rei Pelé, na manhã desta quinta-feira, o técnico Oder Helman recebeu mais uma péssima notícia. Em seguida, referência técnica do time, o atacante Soteudo teve constatada uma ruptura total do músculo peitoral esquerdo e passará por um procedimento cirúrgico. E a previsão para a recuperação é de quatro meses. E como ele está vinculado ao Santos por empréstimo até o dia 3 de julho deste ano, o Soteudo corre o risco de não atuar mais pelo Santos nesta segunda passagem. Isso porque após a recuperação da lesão, será necessário um período para adquirir o condicionamento físico. E além do Soteudo, o Carabarral também sentiu um desconforto durante o treino desta terça-feira. Ele passou por exames e teve constatada uma lesão muscular moderada no reto femoral da coxa direita e já iniciou o tratamento no departamento médico do clube. E na sua opinião, torcedor do Peixão, o Santos deve desembolsar 20 milhões de reais para contratar o Soteudo após ele se recuperar da lesão? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.